Deixa eu só anunciar, eu tô aqui em BH, no carro com o Michael Jackson, isso é uma honra para poucos. Valeu, deixa eu ficar com uma palhinha aí. Vai lá. E aí, deixa eu ficar com uma palha. O que? Parabéns, parabéns. Tô aqui, tô aqui. Caralho, gostei muito, gostei muito. Valeu, valeu, valeu. Você é o Michael, meu irmão. Meu amigo, meu amigo, parceiro. Valeu aí. Dá tchau aí, dá tchau para a galera. Falou, galera, valeu.